Uou! Bem-vindos novamente os assistidores ao canal Mozinho Games e Trago para um vídeo muito simples que não tem mistério nenhum, que é a conclusão das últimas duas fases da Taberna das Lendas, o qual foi requisitado pelos telespecs que assistiram o vídeo do velho dando uma explicadinha ali. Essa primeira aqui, os chefes são a primeira, não né, a nona fase, os chefes são Evelyn, Drake Fong e Kiona, eu vou usar meu azul apesar de uma Evelyn, porque é um time bem forte que eu tenho, e com a Frida, com o elemento Link ali, eu me beneficio de uma resistência à natureza, então a Evelyn vai bater menos, e com o debuff elemental, até as minhas skis azuis vão dar muito dano, vai ser o de Mois, vai ser sensacional, esses itenzinhos podem ser isso aí mesmo, vamos começar, que já está demorando, as fazezinhas, os mobzinhos das fases são vermelho e amarelo, então outro ponto que me convenceu a trazer azuis, para passar rapidamente das fases, e não ficar enchendo uma linguiça, se eu baixar o volume desses barulhinhos aqui, para não encher o nosso saquinho, e jogar tranquilinho, olha aí como os lindos, como os maravilhosos, nenhum da minha cor, aliás, tem uma telúria aqui que eu botei para dar um suporte, vá que os bichos me agridam com alguma ferocidade, eu tenho como me defender de possíveis males, não é mesmo? Sim, é mesmo, olha ali o diamante verde, engatilhadinho, para nós ir fazendo a limpeza, e matando os mobs com tranquilidade, botar ajudante, azar, enquanto a gente bota ajudante, a gente evita de apanhar, olha que coisa boa, não é mesmo? vamos tentar chegar rapidinho, para esse vídeo não ficar muito enroladão, ali não desmancha o meu diamante, aí, vou ter um monte de fases para fazer ainda, não dê qualquer jeito, não ligue a laço, skill para tudo quanto é lado, a violência é interminável, tome ele, vamos ir passando ali o carro, que a rapadura é doce, mas não é mau, plaque, 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 ainda tem mais essa fase, depois que é o chefe, então, trouxe interessante para tu estar cuidando para fazer, cuidar ali as fases, a fase anterior ao chefe, dá uma seguradinha para ir, vai enchendo as manas aí dos teus heróizinhos, para tu chegar lá carregado, já, proporcionando uma maior violência, sobrevida, não é mesmo? para os teus bonecinhos, para ficar na tranquilidade, e ainda, deixa acumular umas pedrinhas da cor que tu está mais fortemente utilizando, apesar desse combo ter me avacalhado, não, está bom, está aí o chefezinho, como dito, eu ainda, tenho que cuidar que o tanque, nesse evento, ele fica para trás, então, só a carreirinha do meio, aqui, que vai pegar no, as outras três, aqui de cada lado, vão pegar nesses heróis dos cantos, aqui, lá, eu vou ter que atirar no meio, para debufar, velocidade de mana dos três, se bem que a telúria fazia isso também, nem me lembrei detalhezinho, mas, está, está bem sopinho aqui, o lance para a minha equipe azul, já vamos nos transcorrendo, para a última fase, com muito calor e emoção, lá, não veio minha frida, antes do coisa castar, ele, com o debuff da, pô, ficou com uma lasquinha, mas, tudo bem, estou cheio de ajudante nas costas, aí, deixa ele bater, agora, é tarde, para tu vir, olha lá, tira a cegueira, no, poçãozinho, a verde, né, tem isso que está trazendo, para dar uma auxiliada, tirando isso, é tranquilaço, aí, uma faxina, para ver se sobe, as nossas azulzinhas, fiz 46 diamantes, que, orna mal posicionada, vai dar o buff, só para ela, aí sim, eles querem levar minha las, pegou os dois, ajudante do meu criuzeto, aqui, estou com o elemento link, ali da coisa, não vai abalar muito, nossos, nossas vidas, e o efeito da Evelyn, tu tira também, na poçãozinha verde, só para tu sentires, a praticidade, o lance, aquele leozinho, ainda está fazendo, efeito da skill, então, vamos dar uma segurada, bater, 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 não segurou, está aí, uma grande vitória, 30 moedinhas, vamos para a última fase, fase 10, aqui, é o Anatel, na esquerda, Zinquita no meio, Gregorion na direita, com aquele esquema, da Zinquita, está mais para trás, o Anatel, e Gregorion, vão estar, mais à mostra, para as pedras, então, eu vou proceder, num vermelho, e roxo, desta forma aí, está ciente, vou botar, tropa, de, mana, no rigardilho, aliás, na, na sartaninha, o Zerna, para mim, refletir, o Anatel, e está tudo pronto, porque o Anatel, não sai o efeito, na poçãozinha verde, não se esquece do detalhe, então, bora, bora, para nós terminar, isso aí, hoje ainda, de preferência, para concluir, as fases, é bem tranquilinho, vem jogando, está certo, que eu estou, com umas equipes, meio forte, aqui, para fazer, mas, mesmo com mais fracas, as fases, não é outro problema, então, tu ainda, pode, te, te apegar, no detalhe, de, tem equipe, meio fraca, tu vem de item, né, vem de bomba, ataque bomba, machado, e ataque do dragão, para, se tu está, com o time, meio fraco, para dar um help, não é, estou empreitado, pois, esverdeou a coisa, hein, que floresta, chumbo quente, mesmo, isso aqui também, porque vai ter, esparramo agora, vou a pedra, para tudo quanto é lado, 3 de 5 ainda, podemos castar, aqui ainda, de qualquer jeito, porque está dominado, nós vamos ir batendo, vamos carregar, todo mundo ainda, e bastante faz, acho que é assim, mais uma, não cuidei direito, vamos ir na violência, na agressão, e no choque, no contato físico, aí a próxima, é o chefe, aí tu já, dá uma antenada, já não gasta, então, moda louco, as skills, vou botar só, esse escalador aqui, podia ter ativado, o presa antes, se eu ver, até botei, estes suportes, para tu ver, que eles são, quatro estrelas, então, o bicho, não é tão feio assim, que nem, as redes sociais, falam, posso botar o presa, tenta ir tirando, aqui fora, as cores, que tu não está usando, vou ter que fazer, esse vermelhinho, vamos aglutinando, com muita calma, muita sabedoria, para chegar firmeza no chefe, e ser uma sopa, isso aqui é muito importante, tu fazer, antes do chefe, pombas, o borde se emocionou, tudo bem, mas você está feliz agora, olha aí, que sequência, pega na sequência, pega na sequência, vou me passando, a patrolinha, ver que os bichos, estão com a velocidade, geração de mana, alterada, eu estou batendo, razoavelmente, bastante, principalmente, o Natel, ali não está andando, estou priorizando, o Gregório, porque é o único, que dá mais dano deles, eu formei um Z, nas pedras, olha ali, o Gregório, um daninho mais forte, como vou dar, muita pedra, agora, vou castar todo mundo, que o Vokomba, aqui, vai recarregar, olha lá, mosquei, botei o escavador, as Inquita, quase pronta, o Natel, vai refletir, que isso, o Natel, quase se suicidou, vê que o Gregório, o dano dele, é meio absurdinho, então, o Dassa priorizado, para não encontrar, probleminhas, aí, na tua place, e aí, gaté, e aí, seguindo, o laço, o dano da Sartania, é mais no tiro, do que no veneninho, vou dar, assim mesmo, e está dominado, deixa ela castar, para fazer o escavador, para ela não limpar, a queimadura, logo em seguida, coisa, que eu mosquei, e fiz, anteriormente, aqui, e, vamos seguir, subindo pedrinha, aqui, se não clarear nada, vou estourar, aquilo lá, com calor e emoção, está quase pronta, eu vou dar isso aqui, vou evitar, de fazer as pedras vermelhas, para, não perder, managrátis do escavador, castor, tacar fogo, está pegando fogo, com o bicho, ainda está, sob efeito, do escavador, deixa queimar, mais um turno, queimou, e aqui, ela deita, teimosa, já deitou queimando, está aí, gurizada, vou fazer a convocação, acho que eu fecho agora, aí, mais 40 monedinhas, terminou, o escavador, tu mesmo, se não matasse, o pessoal, late, o alberiche, podia ser, sair da minha moedinha, vem, isso aí é um sinal, ele veio conversar comigo, vem, vem compor a equipezinha, do monzinho, atenção, olho no lance, vermelho, presa audaz, o belo herói, quando vê até upo, tem um presa só full, então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, dessa breve transcorrida aqui, pare de novo, o alberiche, essa breve transcorrida, nas duas últimas fases, da taberna das lendas, se gostou do vídeo, deixe um joinha, comentário bonito, se inscreva-se no canal, se não for inscrito, ainda pode chegar no Instagram, arroba mozinho games, para enviar tuas perguntas, tuas dúvidas, tuas lamentações, e ainda, me mande brindes, que eu gosto, e eu fui!